No outro tempo, Faro era rodeado de hortas e quintas. Hoje deu lugar às grandes superfícies, aos centros comerciais. Logo à entrada de Faro, para quem já tem ido a Faro, tem o Jumbo, o shopping, que era a Horta Nova. E na Horta Nova havia uma rapariga, inaugurada por um rapaz, que dizia assim A menina da Horta Nova vai aqui, vai além, vai-me dizer um segredo que ela não diz a ninguém. Que ela não diz a ninguém, que ninguém pode saber. Volta para mim, meu amor, serei tua até morrer. A menina da Horta Nova vai aqui, vai além, a menina da Horta Nova vai aqui, vai além, vai-me dizer um segredo que ela não diz a ninguém. Vai-me dizer um segredo que ela não diz a ninguém. Para mim, se é ninguém que ninguém pode saber. Para mim, se é ninguém que ninguém pode saber. Agora, em mim, meu amor, serei tua até morrer. Agora, em mim, meu amor, serei tua até morrer. Como é o papai, o supo é que tem, como é o papai, o supo é que tem, Se não ser a verdade, não te chamo de nada, se não ser a verdade, não te chamo de nada. Com a vida da verdade, 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 com a vida da verdade,